Chape, ontem à noite na ressacada, até saiu perdendo para o Havaí com esse gol do Daniel Amorim. Mas chegou a igualdade com Ailon nesta bonita finalização. Final Havaí eliminado 1, Chapecoense classificada também 1. Na Arena Condá, a Chape fez o dever de casa. No conjunto da obra, nos 180 minutos, deu 3 a 1 para o Verdão. Ontem a Chapecoense não jogou um futebol tão bonito quanto foi no primeiro jogo, mas foi eficiente, foi competente. E o técnico Humberto Lozer tem muitos méritos nisso, está invicto na Chapecoense. Sete jogos, não perdeu nenhuma partida até agora o técnico da Chapecoense. O grande erro, digamos assim, da Chapecoense no jogo de ontem foi o gol do Havaí, que foi um tiro de meta, que foi batido, o time estava meio desorganizado no sistema defensivo, o Havaí armou o contra-ataque, o Juilson não conseguiu cortar, e o jogador atacante do Havaí, o Daniel, acabou fazendo 1 a 0. Mas o time não se abateu, isso era 22 minutos do primeiro tempo, foi um momento de nervosismo, porque o Havaí precisava de 2 para levar para os pênaltis. Mas o time teve tranquilidade, teve cabeça no lugar, e que beleza de lance que a Chapecoense organizou no contra-ataque para fazer o gol do empate. Uma bola puxada pelo meio, abertura do lado direito, o passe preciso para o Ailon ter tranquilidade para dominar e para fazer o gol do empate. O Ailon ontem, digamos assim, teve uma participação importante, na medida em que teve uma oportunidade, não desperdiçou, fez o gol do empate, o gol da classificação do Verdão. Mas o time como um todo, mais uma vez, ontem esteve bem organizado, faz na primeira colocação e era apontado por muitos como o grande favorito. Mas a Chapecoense foi muito mais competente, foi muito mais eficiente, e aí a Chapecoense chega em mais uma semifinal. 2016 foi para a semifinal, acabou campeã. 2017 foi para a semifinal, acabou campeã. 2018, 2019, acabou perdendo o título. Em 2020, pela quinta vez consecutiva, chega numa semifinal.